O que deu aqui? Se o cara não quiser descarregar aqui, me deu outro endereço lá do outro lado da cidade Pra complementar a bagunça Agora vamos ver se a gente chega lá Vamos entrar aqui E ver se eu consigo pegar ali a 40, né, voltando Não, fiquei das 7 da manhã, agora são 10 e 10 Esperando pra ver o que eles queriam fazer Aí o cara chega e me dá outro endereço É o fim do mundo, né É pra cair a tampa do cu mesmo, né Fries Bom, vamos lá ver Vou colocar tudo no mesmo vídeo mesmo Então vamos lá, até chegar lá embaixo, lá pra ver aqui Como é que é, né Caramba Olha o tamanho da carga desse E é o Scania Bicudão, hein Cheguei perto da cabina dele, ela acelerou Pode isso? Pode, né Anda mais? E o batedeiro dele tá bem aqui atrás aqui, né Olha, tá do meu lado, né Esses barcos aí, se eu não me engano, é só aqueles barcos casas, né O pessoal mora dentro Tenho quase certeza E nem descendo embalado dá pra passar o carro Passa 100km por hora e não vai não V8 carregado com barco atrás Diretão lá, atrás da cabina lá que topa Picudão Pica Quando é pica, é pica Bom, já estamos lá do outro lado já de Londres, né Quase na saída aqui já E agora é ver aqui onde é que é esse negócio, né Que eles escreveram a mão aqui, ó Segunda saída, acho que tem um rotatório aí na frente e chegou, né Número 1 FDL Formwork Horizon Business Village Esse aqui é a 245 Horizon, olha lá, a placa tá ali, ó Tá com esse aqui? Horizon Business FDL formwork Tem uma empresa ali dentro Por onde que entra? Aquelas empresas que trabalham com a... Acho que faz estoque de material para a construção, esses negócios assim... Olha o lugar aqui que é meio zoado, né? Mas... Pregunta! Operação feita! Agora vamos sair, né? Procurar o jeito melhor possível para sair daqui Vamos lá! Vamosbullir! Um beijo Opa, devagar, clã, clã. Não, pera aí, virei demais. Mas dobrei demais, 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 demais. Tem que ter ido mais lá pro... Pronto. É aqui, ó. Aí, ó. Do centro mandaram a gente pra cá. O cara espirocou o cabeção, hein? Chocou o ovo igual um doido aí, mas no final das contas ele se carregou. Agora vamos voltar lá pro pátio. E começar o final de semana. Porque nóis é nóis. Sem nóis, nóis não seria nóis. Pelas faixinhas eu achei que ia ser BMW. Depois eu olhei direitinho lá no negócio lá da Skoda. Aproveitar que dá tempo, ó. Tudo calculado. Nos mínimos detalhes. Passou certinho, pegou só a quinazinha, mas passou. Tá isso aí, galera. Curtiu, já sabe. Like pra fortalecer a amizade. Canal Clandestino Tchano levando vocês aí pra dar aquela passeada dentro de Londres e fora de Londres e pra todo canto. Tamo junto. Beijo na bunda. Até a próxima. Vamo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.